É o trem bala porra, em bica Deixa eles tentar, deixa eles tentar Cabo free é nosso, eles não vão entrar Deixa eles tentar, deixa eles tentar Trem bala tá passando, tem que respeitar Deixa eles tentar, deixa eles tentar Mas cabo free é nosso, eles não vão entrar Deixa eles tentar, deixa eles tentar O trem bala tá passando, tem que respeitar Se tu ainda não tá ligado, é o que eu falo pra vocês Aqui é o Duduzinho e o MCG3 Quando o nosso bloco chega, bota a bala pra cantar Pois quem sabe em Cabo Frio, Caixar e Murumbá Tem a R, tem meiota, pronto pra te instalar E a favela do lixo tem G3 e tem AK Pureza no pensamento e também no coração A bandeira é vermelha, é o bonde da ostentação É o trem bala porra! Deixa eles tentar, deixa eles tentar Cabo free é nosso, eles não vão entrar Deixa eles tentar, deixa eles tentar Se tu ainda não tá ligado, é o que eu falo pra vocês Aqui é o Duduzinho e o MCG3 Quando o nosso bloco chega, bota a bala pra cantar Pois quem sabe em Cabo Frio, Caixar e Murumbá Tem a R, tem meiota, pronto pra te instalar E a favela do lixo tem G3 e tem AK Pureza no pensamento e também no coração A bandeira é vermelha, é o bonde da ostentação Tchau, 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 tchau